Eu queria começar a conversa com vocês pedindo para vocês falarem um pouquinho da infância de vocês, bem pouquinho, porque a infância a gente sabe que é larga, né? E o que ela influenciou para vocês serem o que são hoje e fazerem o que fazem hoje? Quem quer começar? Ah, pode ser, pode ser. Bom, estou muito feliz de estar aqui, um prazer enorme, obrigada pelo convite, Fernanda, Carol, estou bem feliz. Bom, eu sou nordestina de Alagoas, de uma cidade que se chama Igreja Nova, e o colega de ontem já fez a minha... Tem alguém aqui de Igreja Nova? Se tiver, meu parente. Tem alguém aí? Não, ninguém. A cidade deve ter uns 11 habitantes e 10 são a minha família. Meus pais... Eu tive uma infância muito simples, muito, muito simples, meus pais tiveram 10 filhos, nós vivemos em Igreja Nova, em Alagoas, até 1970, eu tinha 4 anos na época, não faz conta, tá, gente? Por favor, por favor, não faz conta. Eu não minto a idade, mas não precisa fazer conta. E nós migramos para São Paulo em 1970, meu pai e minha mãe, dois irmãos meus faleceram lá em Alagoas mesmo, de questões de seca, vida precária, tudo isso, e eu falo que desde cedo a gente empreende já na vida, porque os mais fortes sobreviviam, os mais fracos, infelizmente, não conseguiam. E aí nós viemos para uma cidade em São Paulo que se chama Diadema, que é uma cidade periférica de São Paulo. E eu passei toda a minha infância nessa cidade de Diadema, toda a minha vida, até eu me casar em Diadema, numa infância muito simples, estudando em escola pública, trabalhando desde os 12 anos de idade, construindo a nossa vida, porque todo mundo tinha que ajudar a fazer absolutamente tudo. Então, assim, não é uma história triste, é uma história de uma realidade de boa parte das pessoas do nosso país que, infelizmente, não têm os privilégios de ter uma infância mais comum e mais normal. Mas nem por isso foi uma infância triste, com oito irmãos não dá para você ser triste nem sozinho, você briga por shampoo, por tudo que você pode imaginar na vida. Então, assim, foi uma infância bastante animada, com bastante colaboração entre nós, entre os irmãos. A gente sempre trabalhou desde cedo, sempre fez as coisas juntos desde cedo, construímos a nossa história desde cedo. E eu acho que o que me influenciou muito nessa questão do meu trabalho hoje na Rede Mulher Empreendedora é que a gente sempre foi orientado, desde cedo, pelo meu pai e pela minha mãe, que a gente não está sozinho no mundo e que a gente nunca tem que pensar só na gente. E eles falavam isso para tudo, desde a comida até a roupa, até a forma com que a gente convivia em casa. Então, acho que isso me ensinou a não olhar só para mim, a não ser uma pessoa individualista, a pensar sempre nos outros. Então, a Rede Mulher Empreendedora é exatamente isso. A gente faz um trabalho para ajudar outras mulheres que querem empreender. Então, essa é a influência que eu tenho da minha infância. Obrigado, Ana. Adriana? Minha filha faz isso, com qualquer coisa. Bom dia, as meninas e os meninos. Quero agradecer muito por estar aqui, pela segunda vez. Carol, obrigada pelo convite. E estar dividindo a mesa com a Ana e com você, a Ana amiga, parceira. E ver o Edgar, gente, querido, que eu amo. Eu tive uma infância, do ponto de vista de recurso financeiro, meio escasso, mas tive uma abundância de criatividade na nossa infância. Eu venho de uma família matriarcal em que as mulheres eram as donas de casa. Eu fui educada por bisavó, por avó e por mãe. E hoje eu tenho uma filha. Então, pensa, são muitas gerações de mulheres. Eu tenho mais seis irmãos, nasci na cidade de São Paulo. E quem deu o tom desse meu processo de infância foi a minha avó, que veio para a cidade de São Paulo. Ela era de Barretos, com 12 anos de idade. Começou a trabalhar como empregada doméstica numa casa de família. E essa casa de família ficou por mais de 70 anos. E a forma como a gente foi educada, nós fomos educados, eu e meus dois irmãos que moram comigo, foi em função dela enquanto matriarcal. Ela trabalhava nessa casa, morou nessa casa. Depois a minha mãe nasceu nessa casa e ficou lá durante um tempo. E a gente foi conseguir realmente morar todo mundo junto quando eu já tinha nascido. Então, essa estrutura familiar eu fui descobrindo ao longo do tempo. E fui buscando isso na minha vida, de ter essa estrutura familiar. E hoje, como é que isso se relaciona com o que eu faço? Que tinha uma questão em casa que era assim. Como a minha avó trabalhava, ela era chefe de família, trabalhava nessa casa como empregada doméstica. E quem cuidava de mim e dos meus irmãos enquanto minha avó trabalhava, minha mãe trabalhava, era minha bisavó. Minha bisavó já tinha mais de 80 anos. E ela falava assim, Adriana, a gente não pode deixar sua avó se matar de trabalhar. Vamos ajudar ela a complementar a renda dela. Então, toda vez que a gente passava necessidade em casa, minha avó se virava. E falava assim, vamos vender coxinha, Adriana. Então, o primeiro empreendimento que eu tive contato, enquanto empreendedora, que no caso era minha avó, foi vendendo coxinha. Ela fazia coxinha, eu entregava. E depois, ela não contente, ela falou assim, eu acho que a gente pode fazer marmitex. Então, eu vou fazer os marmitex e você entrega. E aí eu fui lá entregar o marmitex. E não contente ainda, ela era muito visionária enquanto empreendedora, ela falou assim, ah, acho que a gente está vendendo bem. Então, que tal se a gente abrisse a nossa casa para receber as pessoas e eu vou fazer uma comida caseira. Você faz uma faixa e coloca na avenida. Faz meus cartões, distribui perto de obra. E a gente abrir a nossa casa para vender essas quentinhas, essas coxinhas e toda a comida num esquema de civirologia. Então, minha avó e minha bisavó, nesse processo, ela me deu essa questão do tipo, Adriana, vamos se virar, minha filha, não dá para ficar chorando não, entendeu? A gente, enfim, mulheres que estão à frente dessa família. E se, porventura e por uma infelicidade, não tinha no nosso círculo familiar homens, a gente que vai ter que assumir esse papel, não de uma forma masculinizada, mas de uma forma bastante feminina, terno e afetuosa. E aí eu fui dando conta da minha vida. E hoje a feira, ela é um modelo intuitivo, um pouco do que a minha bisavó trazia enquanto se vira. Hoje, boa parte dos empreendedores que participam da Feira Preta, principalmente as mulheres, vieram desse processo de se virar. Poxa, a gente não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho formal, por mais escolaridade que eu tenha, então vamos se virar e vamos empreender. Então, essa estrutura familiar e da minha infância... Tive uma infância, do ponto de vista de grana, não muita grana, mas de abundância, de criatividade, de afeto e de trocas de relação humana. Legal. Obrigado. A gente tem ouvido falar muito sobre propósito recentemente. Tem sempre uma moda no mundo corporativo, empresarial, que é a cada década. Já teve de reengenharia, downsizing, responsabilidade social, sustentabilidade. São coisas que vêm, transformam como as coisas são feitas e continuam depois. Agora, eu acho que está começando essa moda do propósito. Eu queria saber o que significa isso para vocês, propósito. Essa é a pergunta do milhão, não é? Outro dia, eu vou começar até do contrário. Outro dia, eu fiz um post nas redes sociais e eu falei... Algumas pessoas até ficaram bravas, porque eu falei que o propósito é bom, mas não paga as contas do mês, não paga os boletos do mês. Não é? Mas, assim, a gente tem que... Na minha visão, propósito é quando você descobre aquilo que você de verdade gosta de fazer, aquilo que você quer fazer, mas tem que, na minha visão, tem que estar ligado a ajudar as outras pessoas, a fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Para mim, o propósito é você resolver problemas reais da sociedade e não resolver problemas imaginários da sociedade. Eu acho que tem... Virou moda, como você falou, a questão do propósito. Todas as empresas hoje querem falar de causa, de propósito. Acho muito bacana quando isso é real, quando isso é algo genuíno. Mas eu acho muito ruim quando isso é alguma coisa simplesmente para dar uma cara bonita para alguma coisa que não é tão bonita. E você, Adriana? É, o que a Ana está falando. A gente está num momento em que o propósito está na moda, assim como várias ondas, terminologias e ondas. Agora, tem uma questão, pelo menos do meu ponto de vista e da minha vida, como é que isso se conecta com o meu propósito. é que, em algum momento na minha vida, comecei a ver, vivenciar os problemas globais. Por exemplo, para mim, eu trabalho diretamente com a questão de enfrentamento ao racismo. Isso é um problema que é global. A gente vive no Brasil, vive em outros contextos. Mas, de que forma que essa história do enfrentamento ao racismo se relaciona com a minha vida cotidiana. E aí, eu fui descobrindo o meu propósito, tentando resolver as questões de forma individual. Teve um dia que você acordou e encontrei o meu propósito. Não, eu não consegui me conectar de forma muito pragmática. Tem um propósito. É um caminho, não é? É, eu fui tentando trilhar ou tentando dar conta da vida. E esse dar conta da vida passou a ser o meu propósito de vida. Então, enfim, foi um caminho... Eu, em algum momento, fui parar, estudar, e vou tentar entender o que faz sentido para a minha vida. Vou tentar... Não, cara, eu não tive tempo de fazer isso. Eu não podia me dar o luxo de tentar procurar sentido. Porque hoje é isso, não é? Tudo precisa fazer sentido. Que sentido é esse? Sentido para quem, cara? Para quem? Então, isso é uma boa questão. Porque eu acho que encontrar o propósito está muito conectado com o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Eu queria saber como é que vocês buscam se conhecer. Porque aí eu já complemento. Essa história de ter lidado com as questões do dia a dia, do enfrentamento ao racismo com coisas pequenas. Ah, sei lá, vou no supermercado, ou, sei lá, vou numa loja, e o cara fica andando atrás de mim, não sai de trás de mim, e fica olhando o que eu vou fazer. Isso são coisas cotidianas corriqueiras. Mas como que eu, de uma certa forma, interiorizei isso e transformei isso em uma questão positiva? Como é que se transforma isso? E eu tive que, no processo da Feira Preta, quando eu ia fazer a negociação de captação de recurso, nos primeiros anos, lá atrás, há mais de dez anos atrás, o que eu mais ouvia das empresas, ah, não quero associar minha marca a um projeto que chama Feira Preta. Ah, eu não quero patrocinar. E aquilo era para mim, era como se eles estivessem falando para mim, pô, você não quer falar da Feira Preta, falar dos negros, você está falando diretamente para mim. E eu tive que tentar... Quantas pessoas na Feira Preta hoje? A feira, nesses últimos anos, mais de 130 mil pessoas, 15 mil pessoas, num único dia, se deslocando do Brasil inteiro. Uhul! Quem falou isso pela primeira vez perdeu a chance de conectar. Mas é isso, assim, eu tive que também fazer um processo de terapia, com um especialista, para separar o que era do que ele estava falando, não para a Feira Preta, do que era para mim. O que você aprendeu nisso? Ah, cara, de que a primeira coisa que é possível descolar, porque quando você empreende, empreende no negócio de impacto social, tudo é a mesma coisa, você é o seu negócio, você passa a não ter sobrenome. E a segunda coisa é entender os limites do ativismo. Quando a Ana fala assim, do propósito, ele é muito bom, mas ele não paga as contas, qual é o limite desse nosso ativismo, do nosso propósito e do sentido da vida? Eu gosto muito do que eu faço e eu quero morrer fazendo isso. Mas eu sei quais são os dilemas do dia a dia, de pagar a conta no final do mês. Agora, esse contexto mais macro de sentido e propósito, como o mercado consegue prover para que a gente viva de propósito. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é conciliar o propósito com pagar as contas no final do mês. Sim. Você estava falando do autoconhecimento. Eu acho que a primeira coisa que, para mim, foi bem importante, fiz terapia também, eu sempre acho que isso é muito bacana, mas a gente ter consciência que a gente é feito de luz e sombra, que ninguém é maravilhosamente bom nem ninguém é tão ruim. Então, a primeira coisa é assim, a gente ter essa consciência, isso eu tive, essa consciência. Então, para mim, o autoconhecimento é algo diário. Eu tenho que pensar todos os dias o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e não entrar no piloto automático. Isso, inclusive, para questões sociais, porque a gente, às vezes, entra num piloto automático tão grande que, daqui a pouco, passam dois, três anos, você está fazendo aquela coisa que você nem sabe por que está fazendo. Então, acho que, para mim, a questão do autoconhecimento, isso é muito, muito importante, de você entender essas coisas. E o que eu também trabalho todo dia comigo, e isso tem muito a ver com a nossa essência feminina, é eu ser mais gentil comigo, porque a gente tende a ser muito crítica com a gente, a gente tende a ser muito dura com a gente, a gente tende a achar que o que a gente está fazendo não está sendo bom o suficiente, a gente não está fazendo o suficiente, mesmo ajudando milhares de pessoas. Então, todos os dias, eu falo para mim, acordo, agradeço a Deus por estar viva, a religião, cada uma tem a sua, e eu tento falar para mim, olha, seja gentil com você, você está fazendo coisas legais, não seja tão crítica nem tão dura, esse é o meu exercício de autoconhecimento todos os dias. E quando tem alguma coisa que atrapalha esse caminho de vocês, algum desafio, que seja aqueles que você para e pensa assim, como é que eu vou passar por isso? Onde é que vocês se apoiam? Eu tenho uma rede de amigos muito importante, e, para mim, é a família. Para mim, a minha família, essa essência nordestina da família, a gente briga, a gente grita, a gente fala um para o outro, reclama um do outro, mas a gente está sempre junto, está sempre próximo. Então, quando alguma coisa está muito difícil, eu me ancoro nos meus amigos, porque eu não consigo resolver as coisas sozinha, então, eu tenho que entender que tem outras pessoas que podem me ajudar, e também na minha família. Eu converso muito, e eu acho que conhecimento não é uma coisa que a gente pode buscar só com alguém que tem doutorado, PHD. Minha mãe e meus pais eram semi-analfabetos, minha mãe fez faculdade há 10 anos, quando ela tinha 65 anos, e se formou com 65 anos. Então, para mim, essa sabedoria, muitas vezes, de quem está de fora, de quem não tem título, é tão importante. Então, eu procuro me cercar de pedir ajuda para as pessoas. Não é um processo fácil. Falando assim, parece que é fácil, mas não é. É um processo de entender que você não consegue resolver aquelas coisas, e muitas vezes a solução é tão simples, mas você está dentro do problema, às vezes você não consegue resolver. A gente tem que aprender a pedir ajuda. Era isso até que eu ia falar. Além, esse processo do autoconhecimento vem também muito das trocas e das interações com as pessoas. E você consegue entender toda a complexidade, os altos e baixos, quando você ouve outras histórias e vê que a sua história não é tão maior ou tão pior do que a outra pessoa. Às vezes, ela está passando por uma situação tão semelhante à sua, e só o fato de você ouvir já dá um acalanto. Esse ano, eu passei por uma dificuldade muito grande, assim, do ponto de vista financeiro, e repensando essas lógicas do propósito, do sentido, qual é o limite do ativismo e do propósito. E aí eu fui me conectando... Eu nunca tomei tanto café na minha vida como eu tomei esse ano de sentar e ouvir. Eu não falei, eu ouvi. Eu só contextualizo o que estava passando, mas, principalmente, ouvir as pessoas. E tem uma questão disso que a Ana traz, que é assim, se deixa ser ajudado. Se permita ser acolhido, se permita ser acolhido e, de uma certa forma, a pessoa te ajudar naquilo que ela acha que ela pode te entregar. Não necessariamente daquilo que você precisa. Às vezes, é dinheiro. Não, não é dinheiro. Um abraço, às vezes, dá conta do dia. E aquele dia vai ser melhor. E cada dia é um dia. Quatro abraços também, não é? Ah, com certeza. Você entrou num assunto que eu queria explorar um pouco mais, que é essa questão do ego e do propósito. Porque, quando você vai tomar um café, pedir ajuda, de alguma maneira, você está deixando o seu ego ficar mais sossegado, para você poder ouvir os outros e buscar a experiência de outras pessoas e não achar que você pode resolver tudo. Nesse mundo do propósito, do social good, etc., acontece, muitas vezes, das pessoas quererem mudar o seu mundo. A gente estava conversando, aparecendo na capa do jornal, porque eu mudo o mundo. Como é que vocês lidam com isso, aparecendo em lista das mulheres mais incríveis do mundo? Cara, é uma linha muito tênue. É o que a Ana fala, de sombra, de luz e sombra. Não tem como você lidar com essa coisa, principalmente quando ela está mais em uma esfera midiática, e isso, em algum momento, não dá uma pontinha lá no seu ego. Agora, é uma constante vigilância, é orar e vigiar todos os dias. E você só consegue isso com maturidade, porque é só com o tempo que você vai vivenciar as coisas e se colocar... Tipo, qual é o papel da sua liderança? É uma liderança que é servidora, é facilitadora ou é salvadora? Eu não quero salvar ninguém, cara. Eu mal estou me salvando. Agora, me coloco num processo de facilitar, de ser um ponto de conexões em que a via é de mão dupla, ela não é unilateral. O que eu faço com a Feira Preta, eu tenho absoluta certeza que impacta as pessoas, mas a via que volta para mim é infinitamente maior também. Me retroalimenta para eu continuar fazendo o que eu faço. Então, o ego, ele vai estar presente na sua vida. Agora, a questão é como você lida com ele diariamente. é como você se coloca numa posição de compreender aonde você está dentro desse contexto mais macro e qual é o seu papel dentro desse contexto. Sem dúvida. É assim, para a minha cabeça, a vaidade está na essência do ser humano. A gente é vaidoso por natureza, a gente é movido por reconhecimento, a gente é movido para que as pessoas achem que o que a gente está fazendo é bacana. Eu vi um estudo outro dia que os brasileiros são mais movidos a esse... A gente quer ser fofinho o tempo inteiro. A gente quer que as pessoas achem a gente fofinha. Você não quer mostrar o seu lado normal. Então, o tempo inteiro a gente é movido pelo reconhecimento. Então, eu acho que vaidade e buscar reconhecimento é da nossa natureza. Mas, quando você transforma isso na tua causa e no teu propósito, a vaidade e a busca pelo reconhecimento, aí o caminho, para mim, já se perdeu. Eu acho assim, você ficar buscando ser capa de revista, e a Adri é maravilhosa na capa de revista, a capa de revista é uma consequência do trabalho que você fez. Ela não é a motivação para o seu trabalho. Ela não é a motivação para fazer o que você faz. E, muitas vezes, no meio do caminho, as pessoas se perdem. Porque é gostoso você estar em uma capa de revista. Todo mundo te manda mensagem no Facebook. É gostoso. O pessoal fala... Outro dia... Acho que foi em abril desse ano. Eu tive a oportunidade de participar de um evento super bacana e eu tirei uma foto com a Angela Merkel, que é a mulher mais poderosa do mundo. deu, sei lá... Depois da Anitta. É, depois da Anitta, a mulher mais poderosa do mundo. É isso aí. Boa! E aí, assim, teve não sei quantos mil likes. E aí o pessoal falou nossa, Ana, você está poderosa. Eu falei, eu vou estar poderosa quando eu pegar essa foto, levar no banco e o cara do banco falar que aquilo paga a minha conta. Então, para mim, eu vou estar poderosa quando eu estou assim. Porque, cara, like é muito bacana. Eu gosto, eu fiquei feliz que as pessoas botaram like lá, fiquei feliz, tremi de tirar foto com a Angela Merkel. Mas, assim, para mim, o que é mais importante é como eu cheguei naquele momento ali. E, para mim, o mais importante é você todos os dias, como a Adriana falou, você todos os dias lembrar qual é a tua causa. Não tem problema o reconhecimento. Eu não vejo isso como um problema, desde que não seja a sua motivação ou o reconhecimento. O reconhecimento tem que ser a consequência da sua motivação principal. Legal. Obrigado. A gente falou de carreira, propósito, e o outro tema é felicidade. Como que propósito está ligado, a busca pelo propósito está ligada à felicidade na visão de vocês? Cara, quando você consegue viver daquilo que você acredita, do tal do sentido, do propósito, você tem a sua felicidade, ela faz parte também do seu cotidiano. Agora, a felicidade não quer dizer que você vai rir todos os dias, você vai acordar rindo e vai dormir rindo. É impossível, não tem como. Então, a felicidade, eu acho que ela é quase que um brinde desse propósito, mas não dá para mascarar uma felicidade. O fato de eu viver com um propósito e ser muito mais feliz porque eu faço aquilo que eu acredito, não quer dizer que eu não tenho os meus dilemas. Não quer dizer que eu acorde todos os dias pensando como é que eu vou pagar as contas. Não quer dizer que eu não vá refletir quais são as negociações que colocam em xeque esse meu propósito. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, enfim, vamos parar com o mito também de que viver com o propósito é estar constantemente feliz. Tem vários mitos e acho que esse é um mito. A busca pela felicidade ser um propósito em si. É, claro, quando você vive com o propósito tem mais felicidade. As coisas ficam mais coloridas, mas não quer dizer que você não vai ter os problemas diários, entendeu? Não dá para vender. Propósito e felicidade. É, e felicidade, para mim, é um conceito tão amplo. É. Tem gente que é feliz tendo coisas. Tem gente que é feliz tendo a possibilidade de conversar com o vizinho, como a minha mãe adora conversar com os vizinhos e ela é feliz conversando com os vizinhos. Assim, então, eu acho que o conceito de felicidade, para mim, é um conceito muito perigoso que a gente está usando hoje de que trabalhar com causa e com propósito você vai ser feliz, de que você melhorar a vida das pessoas você vai ser feliz. Eu acho que felicidade é um conceito muito individual, é muito de cada um, e não é a coisa aparente. E tem uma questão também dessa história que é legal refletir com essa onda, coisa do propósito, do sentido, de muitas pessoas que estão abandonando os seus trabalhos para fazer coisas com propósito. E aí, quando na primeira dificuldade fala, nossa, não era isso. Então, a gente tem um certo cuidado com aquilo que a gente vende ou com aquilo que a gente... As terminologias, as ondas, as modas. Calma lá. Só quem vivencia o dia a dia de um empreendedor de negócios de impacto sabe o que é diariamente o que a gente passa para poder impactar não só a vida das outras pessoas, mas a nossa própria vida. Onde cabe a nossa vida? Quem cuida de quem cuida? E, para mim, eu acho que tem uma coisa, outro dia, estava numa discussão bem importante, que era uma discussão complexa, que é de meritocracia. na minha percepção a falácia da meritocracia que um cara num evento que eu estava é uma falácia. Meritocracia pressupõe que as pessoas partem do mesmo lugar e nós não temos hoje as pessoas partindo do mesmo lugar. Então, assim, para mim é muito duro as pessoas ficarem discutindo coisas super, assim, surreais aqui em cima quando tem gente que não consegue pegar o ônibus e tem que ficar duas horas esperando o ônibus em São Paulo de Campo Limpo até o centro da cidade. Então, para mim, é umas discussões muito viagens. A gente precisa resolver problemas reais, gente, das pessoas reais. Então, para mim, felicidade tem muito a ver com isso. Ótimo. A gente está acabando o tempo aqui, tem mais algumas perguntinhas para ver se a gente consegue encaixar. Vocês lidam com temas que são tabus na sociedade, coisas que a gente demorou muito tempo para evoluir, por exemplo, a questão do racismo, a questão das mulheres, do feminismo, etc. O que a gente está fazendo hoje que vai nos dar vergonha no futuro, como a gente olha para trás e olha a questão da escravidão, olha a questão do tratamento das mulheres? Daqui a 30 anos a gente vai olhar para o que a gente está fazendo hoje e vai ter vergonha do quê? Cara, eu acho que essa questão do racismo não está superada. Mas, pelo menos, a gente já reconhece. Não sei. Como? Não sei se a gente reconhece, será? Quando a Ana traz meritocracia, será que a gente reconhece? Na bolha, como a Carol está falando. Como que a gente ultrapassa a bolha? À medida que a população negra acende economicamente, em todos os sentidos, o racismo aparece. A gente nunca viu tanta onda de racismo na internet. Ou seja, o racismo está lá brigando todos os dias com a gente. Agora, não dá mais para a gente colocar debaixo do tapete e falar que ele não existe, que vivemos num país que é totalmente miscigenado, logo, a gente não tem racismo, a gente não tem discriminação. O racismo no Brasil é estruturado, ele é institucional e ele acontece diariamente na vida da população negra. Daqui a 30 anos, se a gente não parar e falar que temos um problema e vamos resolver e o problema não é só dos negros, é de toda a sociedade, isso vai ser uma vergonha. É isso. Fantástico. Eu acho que a gente vai ter muita, mas muita vergonha daqui a 30 anos de olhar para trás e ver que a gente está brigando por equidade, que a gente está brigando pelos mesmos direitos, ao mesmo tempo que 5 mil mulheres morrem no nosso país só por serem mulheres, só por nascer mulher. E a gente vai ter muita, mas muita vergonha de, nos últimos 10 anos, a violência contra as mulheres brancas ter diminuído 10% nos últimos 10 anos e ter crescido 55% contra as mulheres negras. Então, a gente vai ter muita vergonha disso, muita vergonha. Deixa eu complementar. Tem uma questão que, nessa última viagem que eu fui para os Estados Unidos agora, que era uma premiação e tal, e essa premiação é da década do afrodescendente, de 2014 até 2024, a ONU declara década do afrodescendente no mundo em que precisa ter um acordo do mundo para avançar essa questão, porque as dificuldades que o negro tem no Brasil também acontecem em qualquer lugar, mesmo em países africanos onde toda a população é negra, o mundo olhando para os países africanos com o olhar de colonizador. E aí, nesse encontro, a representante da ONU falava assim, enfim, a gente está avançando com essas discussões, com a mídia, trazendo embaixadores, os países estão mandando propostas para falar, para influenciar nessa questão racial, de promoção da igualdade racial, e o Brasil foi o único país que não mandou proposta. Como pode o país, com a segunda maior população negra do mundo, só perdendo para a Nigéria, que é um país africano, não ter propostas de um acordo em que o mundo está olhando para essa questão. Isso é uma vergonha que não é daqui a 30 anos, é agora, entendeu? É isso aí. Eu ouvi uma frase num evento que eu achei absolutamente sensacional. diversidade, gênero, raça, inclusão social, não é business plan. Diversidade é necessidade, não é business plan. A gente não tem que pensar como modelo de negócio, a empresa precisa, a empresa deixa de precisar. Isso é a necessidade da nossa sociedade. Desculpa, eu sei que o tempo... Muito obrigado. O tempo acabou, mas eu vou fazer uma pergunta bem rápida para cada uma de vocês. Começando por você, Adriana. Se você tivesse uma hora para falar com qualquer pessoa no planeta Terra, nesse momento agora, quem seria? Quem seria? A pessoa que ia falar? Por uma hora. Caracas, mano. Porra. Caracas. Cara, eu tenho, assim, uma vontade imensa e eu estou aqui, física quântica, o segredo. Eu quero muito falar com a Oprah. Eu quero muito falar com a Oprah. E eu vou falar com ela, não vai demorar 30 anos, não. Agora, você colocou a palavra, vai virar a ação. O meu não dá para virar. Você, peraí, uma pessoa que já passou pelo planeta Terra em qualquer momento da nossa existência. Eu tenho um sonho e, assim, eu estive lá, mas ele não estava mais vivo. Eu tenho muito, tinha um sonho enorme de conversar com Mandela, porque, assim, não dá. É uma pessoa absolutamente iluminada. O espírito dele está entre nós. Gente, muito obrigado. Obrigado, meninas. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.